olá mais um vídeo do meu canal, esse é o amado meu nome de WANAMIBAIA BRASIL agora o mundo pode se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos deixa o like, vamos para o vídeo, parte da cidade, WANAMIBAIA BRASIL hoje eu estou pesadando uma bicicleta AMBIKE, tem muita gente que não conhece a bicicleta AMBIKE as bicicletas de marcha que começou a sair, pessoal, era essa bicicleta ali, tudo bem, ae pessoal, que legal eu estou aqui nesse momento empurrando bicicleta, grapando vídeo, é diferente né, um estilo diferente Olá Anderson Lima, vai se inscrever no canal de Anderson Lima e compartilha com seus amigos está no início aí, ao lado esquerdo, outra vez eu falei lá direito, porque deu uma errada, mas é o lado esquerdo no início, vai puxando aí, vai vendo os canais, tá bom, então mais uma novidade, Anderson Lima tem uma rádio Rádio Nordeste Coração, pois é pessoal, Rádio Nordeste Coração, viu, sintoniza ela e siga a página Rádio Nordeste Coração, no Instagram, viu, tá bem pessoal, ele é pré-candidato ao Partido PL, Partido Liberal tem mais essa também, é uma boa pessoa, maravilhosa, tem Luiz Augusto também, viu, de PL e tem Gabriel Vieira, um abraço para eles todos viu E aí o calor, agora de noite pessoal, aí eu tô molhado, mas tá bem andando de bicicleta, né, aí o sol aí, ó, o outro movimento aqui, o outro movimento mesmo, antigamente a rua Bahia, né, agora essa daqui, agora lá, é difícil, gente, parte da cidade, vai às móveis, tem muita gente fazer caminhada, fazer atividades físicas, né, deixa você ver aí, ó E aí E aí E aí Olá, meus amigos, eu estou no bairro Brasília, o equipe está muito animado, está tendo jogo aqui, ó, aqui ó, na quadra, e aí eu vou botar uma rodada aqui e mostrar a praça completa, tá bom? Vai se inscrever no canal, vai se inscrever no canal e deixa o like Olha aí pessoal, olha aí pessoal, tudo animado, as moças tudo jogando bola, vai no canal Júlio Brito também, o segundo faz esse tipo de vídeo também, viu, e aí ó, a Brasília aí, só tudo animado, Olha aqui né, tá vendo aí, a praça completa aí, a música tocando ali, mas depois eu, eu removo a música, né, pra não dar direito autorais E aí E aí E aí E aí pessoal E aí E aí Brasília, de Guanambi, Bahia, para o mundo, se inscreva no meu canal, deixa o like E aí E aí Hoje estou sem destino fazendo vídeo aqui em Guanambi, sem destino viu, aonde que eu vou passando fazendo vídeo Já vim lá do bairro, do bairro não, já vim lá do, do parque da cidade, aí, deu uma rodada por aí, estou passando por aqui E aí E aí Pessoal do bairro Brasil, nem imagina que o senhor ia subir, viu E aí Vai se inscrever no canal, pessoal do bairro Brasil, viu Se inscrevendo aí Ó Ó Ó Já está tudo no asfalto aqui Aí, ó Muita gente jogando bola Aí vai ficar muito famosa O canal do YouTube Aí, ó Pessoal muito animado aqui Isso é muito bom Ó Pessoal Ó Pessoal Ó Pessoal 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 Que maravilha aí, ó Vem aí Cachorro que não falta aqui na cidade, viu Muito cachorro, tem que tomar cuidado, hein Tem cachorro aí que já estamos vendo, ô Comer um lanche aqui agora Muita coisa boa aqui E aí ele parece que está tendo reunião De alguma escola A igreja ali está tendo missa O dia de hoje aqui no Barro Brasília É nóis Olha aí Teve gente que falou que da outra vez Quando eu fiz vídeo Que eu mostrei a Praça do Barro Brasília completa Mas agora estou mostrando Gente está com fedor aqui Estou achando que está algum bicho morto Por aqui na praça Bateu um fedor de carniça aqui Meu Deus do céu Mas está bom que vocês aí Não dá para sentir o cheio de carniça Mas eu estou sentindo Hoje tem reunião aí Escola aí Olha aí Aqui é a igreja do Barro Brasília Hoje está tendo missa Olá pessoal do Barro Brasília Que eu passei o carro na bicicleta ali Que eu vou deixar Nossa Ué Se o meu governo agora Você sabe né Problema Mas aqui está um fedor Desgraçado Aqui está fedendo demais Muita barraca aqui Está vendo aí Baladouce aí Se estiver aqui no Barro Brasília Você vem aqui Viu Comprar as baladouce na mão do meu amigo Pode ver as meninas jogando bola aí Aí está muito animado o jogo aqui Muito animado Muito animado mesmo Aqui é o YouTube Aqui não é a pessoa normal não Você está sendo filmado E está mais do Miss Gomes Viu Se inscreva no canal Aí você manda o pessoal se inscrever no meu canal do YouTube Viu O que é você aí lega O time do ventana O beijaflão É O G7 Pode falar aí Do time É o time bom É E você joga também Que bom Muito bem Faça o que você gosta Como o seu YouTube E aí você tem que fazer o que você gosta Tá certo Como é seu nome Wesley Wesley Se inscreva no meu canal E deixa o like Manda o pessoal se inscrever no meu canal Wesley Fala aí Se inscreva e deixa o like Fala aí Deixa o like Itamado e Minas Gomes Exato De Guanambi para o mundo Wesley No bairro Brasília Isso Muito bem meu garoto Pois é Julio Encontrei com seu primo Wesley Entendeu? Agora eu não sei se ele vai adicionar os dados Ali eu mandei ele tirar uma foto Porque não consegui ir lá É um celular no Motorola É Muito complicado Não é igual O nosso celular não E aí o bairro aqui tá bem animado O bairro Brasília aí Pessoal jogando bola Bem animado mesmo Olha aí pra você ver Muita gente aqui ó Muita gente aqui ó Olha ó A meninada aqui ó Agora Vai ficando mais Mais tarde um pouquinho Já tem uns meninos aí ó Vem ficando aqui No pula pula Isso é muito animado Muito bom Ó Maravilha pessoal Entendeu? Isso é boa imagem Olha ali ó Que legal ó Bem animado aqui viu Pessoal tá tudo aí Músicas Muito mais Olha aqui viu Muito bom Muito bom mesmo Pessoal da escola já saiu ali Tá tendo alguma reunião Escola Agora já tá aqui na praça Muita gente bonita aqui embaixo E aí meu amigo Júlio Olá Anderson Lima Olá pessoal de São Paulo Deixa você dando meu canal E deixa o like Muito legal aí ó Muito bom Muito bom aqui viu Muito bom aqui mesmo Tchau Daqui a pouco eu tô indo lá Pra Praça do Feijão Tá tendo um negócio lá Não sei o que é Tive um parceiro lá Na praça Não sei o que é Mas depois que eu vou ver Eu vou dar uma olhadinha lá Por enquanto fazendo vídeo aqui Gravando vídeo Entendeu Muito bom Gente Meus amigos Eu chego aqui ó Ó meus amigos A Deval lá Que mediu milho verde Lá na Praça da Pipoca Pipoca? Era pipoca? Era? Era Eu sempre que era Milho verde Não Era manel É manel é? É Aí E agora tá na barraca Aqui ó Dois anos Dois anos E aqui tem todo tipo de Doce De doce aqui né Ó Ó que maravilha Aí ó Aí ó Aí você Tipo Barbrazinha Meninada aí Pode vir aqui Cerveja lá Cerveja também Aí ó meus amigos Tem cerveja aí ó Geladinha ó Isso Também gelada Quem experimenta as cachaças É aí ó Aqui ó Experimenta as cachaças Vê se tá boa É É mesmo Aí o teste sou eu Passar no teste Tem que passar por mim Nossa é Ó aí ó Que legal Tem baladãoço aqui ó Meninada aqui Chega a freixar aqui A Devaldo não é isso? Bem Nevaldo Bem Nevaldo É Gostei Gostei Fala aí Fala aí Fala aí Aqui é o Balego A barraquinha da turma É da barraca nossa Galego Barraca nossa Se inscreva no canal Itamar do Rizão É nóis É nóis Vamos na praça Para Brasília Aê ó Aê ó Aqui na praça Manel Da Obaz Aqui na quadra De esporte Aqui lá do bairro Brasília Agora de noite Aí ó O pessoal tá jogando Bola também Tô sem destinos Fazendo vídeo Toda parte de Guanambi Tá vendo O barro Brasília Tô bem suado Tá andando de bicicleta Olha aqui ó A M-Bike Minha bicicleta aí ó Tá vendo É nóis Tá tendo aula aí No colégio Vou fazer vídeo De várias partes Aqui Guanambi Olá meus amigos Hoje É domingo Lá de ver Onde eu estou hoje Bárrio BNH Pessoal Aqui é a avenida Do bárrio BNH Aqui Não conheço nada Aqui Vou assim por acaso Ó Bem-vindos a top Vai se inscrever No meu canal E deixa o like Compartilha Com seus amigos Olá Anderson Lima Olá Júlio Olha aí Pessoal BNH Ó Bem-vindos 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 Não sei isso aqui não Bem-vindos Pessoal Ó Arrumado aí Fica com a minha Mbite Aqui ó Daqui a pouco Lá no bairro Brasília Fiz amizade lá Com o pessoal Entendeu Meus amigos lá Entendeu Lá no bairro Brasília Ó Lá no bairro Brasília E ali da quadra de esporte Uma quadra de esporte Com o sonzão aí Entendeu E aqui silenciei Pra não dar direito A coragem O canal do YouTube Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom Pessoal Aí Ó Líder aí Ó Top Aí Ó É muito bom Isso É muito bom Aí ó E aí E aí Júlio Preto Como é que tá aí Faz um vídeo aí De candíbal Manda aqui pra mim Viu É nóis aí Cachorro aí ó Ó Vive a flores Para o mundo Canal Tamar de mim Bom E aí Toda a família Da família de cacho também É nóis A planta aí ó É nóis É nóis É Pessoal Tem borracharia E muito mais Olá pessoal É Eu tô indo lá Pro Barra da Deira Aí O caminho né Eu vou gravar um vídeo Aqui pra ver O movimento Daqui da Praça Do Feijão Aí ó Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí pessoal Olá Gilson das Codorna E aí Um abraço Meu amigo Das Codorna Que é um canal Do Youtube Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Do vídeo Se inscreva no canal De Gilson das Codorna Anderson Lima Júlio Brito Selene Gomes Cléris Dominio Gomes E racharia do Itamar E muito mais Tá bom E o Codorna É rito de fim Né viu Pessoa maravilhosa Conversou comigo Parece que já conhecia Há muito tempo É Um abraço Gilson Aqui é a minha terra Gilson Ó Tá vendo aí Aqui ó O melhor churros da cidade Tá aqui ó Viu Meu amigo aí ó Tá bom É nóis É porque ainda é cedo Tá pessoal Mais tarde pode vir Mais gente Aqui E se vir mais gente Eu vou fazer o vídeo Aqui Vou estar aí Da lá É Em Dão Branco Bar Brasília Tá vendo Aí na volta Eu passo aqui Eu vou vir Os amigos lá Tá bom Olá pessoal Eu passo aqui No meu bairro Brasília Não sabia Que tinha Aqui É união De brilho Católica Tá chique Gente Tá vendo aí Achei Achei de gente Ele Não bota Ele Muito mais É nóis É nóis Ó pessoal Eu cheguei no Bar Brasília Aí na volta Aí na volta Quando eu passei por ali Tá garoando Mas eu cheguei aqui Não tá garoando Na pista Ele tá Tinha dado uma garosa Bem fina Olha aí Hoje não tem muito movimento Não tem muito tempo Entendeu Aí ó Tá vendo aí Ele tá tendo isso Hoje Olha aí ó Já tô voltando Se eu voltar Eu vou pra praça Do feijão De novo Lá da praça Do feijão Eu vou Aonde Com Arborada Vou ver se eu faço O vídeo lá Da avenida E aqui está Meu amigo Se inscreve no canal Nosso canal Tá jogando Um baralho Com nossos amigos Aí Se inscreva no meu canal Meu amigo Não ajuda Amado meus homens É isso aí Aí tem que divertir Com o calorão Dentro de casa Não tem que ficar não Tá fazendo calor É nóis É nóis É nóis Olá Julio Hoje eu rodei Igual notícia ruim Tô igual notícia ruim Rodando Tudo Focando tudo Aí ó E aí Ó Bonita aí É nóis É nóis Cheguei de novo É nóis Aí ó Jóia Olha que legal Pessoal Aí ó Muita gente aí O vídeo tá sendo É porque eu fui lá No bairro Brasília Aí eu Moçando de novo Tá vendo pessoal Não joa não Daqui a pouco Eu tô lá no Barbarada Não joa não Fica parecendo que tá repetindo É porque eu tô rodando Caçando movimento Entendeu Daqui a pouco Daqui a pouco tá no bairro É nóis É nóis Aí ó Barraca Cheia aí Gente Tá vendo aí E chega Tô suado A barraca aí ó O maior chocolate aqui da praça É aqui ó Essa barraca aqui ó A mulher de chocolate Viu Chocolate gostoso Feito com muito amor E carinho E ela vende aí Na rua aí Ela sai andando Vendando aí o dia todo Chocolate Oi chocolate O beiju Eu chamo de beiju Mas o povo aqui chama tapioca Aqui tem com queijo Tem com orégano Diversos sabores Muito gostoso aqui Pode vir aqui nessa barraca Fazer assim Vem de perto Viu Agora o que é que eu não gosto é Quando tá assando carne Feito de churrasco Minha naturiza não pede não Minha naturiza Não é porque nunca comi essas coisas É assim Vamos lá Agora vou Barra vorada Olá pessoal Eu cheguei aqui Na caça de barra vorada Aqui Tem muita gente aqui ó Muita gente Vamos ver Tem uma banda tocando ali Mas agora Tô gravando com o microfone Pode estar direito a torar aí Aí se não Eu não consigo gravar né A banda tocando Aqui passa a mão na cara Põe no Instagram Posta vídeo Posta Olha o barra vorada aqui Barra vorada não Tá vindo ali Não queria não Então Não falta o nariz nem fora Não tem de cara Vem passando aí ó Se não quer ser gravado Não sai na rua Tô no Instagram Posta foto Faz vídeo Faz tudo Ainda faz de biquíni É Olha aí ó Muita gente Vamos ali Parece que ele tá com dor de cabeça Não Mas não quer aparecer Parece que ele tá com dor de cabeça Ele tá com dor de cabeça É por isso Agora eu não sei Por que comer na praça Uhul Olha aí ó Tá vendo pessoal Mais forte do Instagram É o palquear Ai ai Mas é isso Mas grava mesmo Né Youtube Bota te amo Vem já Deixa eu fazer um pouco da praça Né pessoal Não E aí Júlio Gostou não A gente não quer gravar não Não quer gravar não Eu ali Deu um monte Tá com dor de cabeça Olha aí pessoal Bota o microfone Falando da direita Quero ver agora Gente é só nova moda É Ali tá A banda tocando Aí ó E também Olha aí Olha aí Você vendo E assim Só tocar Ó Lembra só E aí Foi sem destino Tá aí assim Sem destino E aí, pessoal. E aí, Júlio. E aí, Júlio. A gente quer ter, ó. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, falta de tapão, mas... Se eu sentar para tomar cerveja... Estou vendo, pessoal, o movimento aí? Muito movimento, muito movimento. Aí, estava bombando. Visitei vários bairros de Guanambi. Vários bairros. Eu visitei ontem. Fui só de bicicleta. Olha aí, ó. Para vocês verem. Eu faço a divulgação, né? Porque é o meu trabalho. Mas vocês não veem sentados aí tomando cerveja. A minha divulgação, o meu trabalho é esse. Mas sentar para beber cerveja, não. Aí eu posso... Vou para a avenida, passar com os amigos. Mas não para beber. Em refrigerante, eu tomo. Você, quando vem aqui no bairro Ahorada, você visita a especial pizza. A melhor pizzaria de Guanambi. Não tem outra, pessoal. Não tem outra, não. Não adianta ir em outro lugar. É do meu amigo Jázaro. E aí, Júlio. Como está você aí? Boa noite. Aí eu vou ficar, né? Então, o bairro Ahorada. Um abraço para o pessoal do Bairro Brasília. Meu amigo lá que é inscrito no canal, né? Ele vai jogando baralho aí. O amigo dele. Meu amigo lá não foi vender baladuço. Mas logo, logo aparece aí, viu? E aí, ó. Apenas aí. Não tem outro barro melhor que isso. O pessoal. E aí. Hoje é bem vinda. Ai. Oi. Oi. O pessoal já passou. Já na cabeça, o pai de dos gravados é melhor. Oi. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí É uma pizzaria É uma pizzaria É uma pizzaria É uma delícia mesmo É a melhor que tem É melhor que qualquer outra É melhor do que qualquer outra Delícia É do jeito Meu amigo Jázaro Chegou lá Tá tão bem Deve ser bem Tô boa Gostei Quem é Aqui no Barra Vorada Você vai na maior pizzaria Já é do Jázaro Vou te mostrar lá Aí assim chegou aqui no Barra Vorada A melhor pizzaria Especial pizza Do meu amigo Do meu amigo Jázaro Olha pra você ver aí Olha aí Feito com muito carinho Com muito amor Uma delícia Aqui tá aprovado viu Jázaro Não tem outra não Não tem outra pizzaria não A melhor é essa daqui Olha aí Olha aí Olha aí É nóis Olha Meu amigo Jázaro lá Gente boa E aí Você já é? Pode vir agora na sua pizzaria Meu amigo E sim olha Meu amigo tá lá Gente boa Gente boa Viu? Nota mil Tem uns aí Que a gente vai na pizzaria aí O cara não sabe nem como é que trata a pessoa É E aqui não Aqui eu sinto em casa É nóis É nóis Até o próximo vídeo Vai se inscrever no nosso canal E deixa o like Compartilha Com seus amigos Tchau